Sejam bem-vindos a Tio Prejo, estou com Sanda Atuna de Luta, meu nome é Sanda Alias e vamos aqui continuando ela com Tekken 7, acabando, faltam dois personagens, a Nina e mais um, né, e vamos jogar aqui com a Nina, a noiva. Após falharem e capturarem o Jim Kazama, Nina Williams decidiu que era hora de ela e a Mishina e o Zabar se separarem, em seu primeiro trabalho como assassina particular, foi encarregada de se infiltrar em um casamento de Amaf, no papel da noiva. Na primeira cerimônia houve um tiroteio em que Nina eliminou todos os alvos, porém o tumulto atraiu a força Tekken que fora enviada para controlar a violência e eles a perseguiram. Com a força Tekken, com a força Tekken em seu encalço, Nina fugiu. Foi então que ela esbawou em um homem que parecia vagamente familiar. O homem não deixou a impasse, parecia que havia algo nele que queria dizer a ela e ela decidiu que um confronto seria a melhor chance de escapar. Vamos lá lutar com meu filho, que o nome é meu filho. Caralho! pegou isso aqui, ela esfrega a chana, esfrega a perna até canta puta tu arrastei na mesma hora vocês não sabem, Anina arrastei as cara tomei, socão meu deus, são só os demônios vai vai toma só na rasteirinha vai chove pra caralho, deixa ele lutar, ele vai me ficar pra cima, vai dar 888 mil combo e vai me matar vamos ver no final agora de Anina vai com uma faca, vai matar um ninja flash bem segou todo mundo e saiu correndo agora vai melhor no final ela sai só correndo deixa o cara desmaiado e sai correndo então é isso aí galera, não esqueça de escrever dar o seu like tchau 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 tchau